Eita! Olá, raios de sol! Como vocês estão? Eu estava aqui tocando a minha imbira, um instrumento do Zimbábue, e acabou que eu me distraí, porque justamente o vídeo de hoje é sobre o 25 de maio, o dia da África. E por isso eu vou trazer três curiosidades sobre a data que comemora a liberdade dos povos africanos, celebrando o continente diverso e pluriversal. Vamos para a vinheta! Então, deixando de lado um pouco a imbira, vamos falar o fato número 1. Por que então se comemora o dia da África? Bom, no dia 25 de maio, comemora-se este dia, um dia destinado ao continente africano, e foi criado justamente em 1963 pela Organização da Unidade Africana, OUA, com o objetivo, claro, de emancipar o continente africano, porque a gente tem que lembrar que nessa época o continente africano ainda sofria com o colonialismo europeu. E aí, logo em seguida, já em 1972, a data passa a ser estabelecida pela ONU, como uma data celebrada no mundo inteiro. Então, se torna uma data do calendário internacional da ONU. Então, esse dia, o dia da África, ele passa a ser conhecido como o dia da libertação africana. E é efetivamente um momento para a gente recordar das lutas pela independência do continente contra a colonização europeia, mas também contra o apartheid. E essa data, esse símbolo, ele traz a ideia de um continente unificado. E você sabia que o dia da África foi inspirado na independência de Gana? Sim, a independência de Gana serviu de inspiração para outros países africanos que lutavam contra o domínio colonial. Isso porque, após a independência, em 1957, né? Então, Gana é um dos pioneiros na descolonização. A própria Gana, o presidente Kwan Krumah, ele convoca a primeira Conferência dos Estados Africanos Independentes, no dia 15 de abril de 1958. E o objetivo dessa conferência foi criar uma plataforma coletiva para uma afirmação explícita da rejeição de África ao domínio colonial e imperialista no continente. E esse encontro é considerado a primeira conferência panafricana de libertação a ser realizada no continente, reunindo vários países africanos, em busca, justamente, de autonomia. E vocês sabem o que é que te dá autonomia? Estudar, porque o conhecimento é algo que ninguém nos tira. Por isso, te convido a vir estudar comigo no grupo de estudos na plataforma Apoia-se. Todo mês, nos encontramos para discutir sobre filosofia, amor, vida. E se você não quer estudar comigo, mas está afim de ajudar a manter esse canal, te convido a conhecer o nosso Seja Membros aqui na plataforma do YouTube, nesse botãozinho aqui embaixo do vídeo. Lembrando sempre que a sua contribuição acende sóis. Então, vamos ao fato número 3. Como é celebrado o Dia da África? A cada ano, uma série de diferentes iniciativas, celebrações e comemorações estão sendo realizadas em toda a África e no resto do mundo, marcando a relevância do Dia da África nas nossas vidas até o dia de hoje. A ideia é mostrar a riqueza e diversidade cultural e histórica de países africanos pela ótica de quem veio de lá, né? E também celebrar a liberdade. Isso da ótica é muito importante. São os africanos falando sobre eles mesmos e sobre o continente africano. Tem alguns anos que eu comemoro também o Dia da África e eu faço isso num evento celebrativo organizado pelo Laboratório de Estudos de Estudos Africanos, que eu coordeno o Lepecate lá na PUC, mas também eu participo de outras celebrações não acadêmicas, principalmente envolvendo os meus irmãos do continente africano que moram no Brasil. Então procure também uma celebração para o Dia da África nesse 25 de maio. E eu fico muito feliz que você chegou até aqui. Deixa aquele like maroto e me diz se você já conhecia o Dia da África. E também me conta se você vai celebrar, vai comemorar a África nesse dia. Lembrando sempre que falar do continente mãe positivamente para as nossas crianças é essencial para que elas cresçam, sabendo que não são descendentes de escravos, mas sim são descendentes de um continente forte, rico e independente. E aproveita e se inscreve aqui nesse canal ou assista esse vídeo lá na Cultine TV, meus parceiros da Cultine. E como sempre, lembrar que nós somos sós vivos e que o brilho desse sol é inegociável. Kiyoya, tiona! Tchau, tchau! Tchau, tchau!